Música Olá pessoal do Grande Prêmio, Vinícius Piva, aqui mais uma vez ao meu lado o Márcio Simão, terceiro colocado na etapa final, na penúltima etapa da Copa Strato, um grande prêmio de kart. Conta um pouquinho dessa experiência, você largou lá atrás, veio ganhando terreno e teve uma disputa intensa ali no final, como foi essa etapa pra você? É, foi planejado né, na verdade eu tenho um adversário na pista que é o segundo colocado do campeonato que é o André Manzano e eu fui fazendo exatamente o cálculo realmente pra chegar nele. Quando eu vi que consegui passar um bololô que tava se batendo, enfim, que teve uma rodada logo nas primeiras voltas, eu vi que tava só os seis primeiros na frente, eu falei, vamos atrás dos seis primeiros, sendo que o quinto era exatamente meu adversário que é o André Manzano. Aí eu passei ele, aí já me deu uma respirada porque, querendo ou não, o campeonato como um todo a gente entra pra pista, não só pra ganhar a etapa, mas sim pra fazer a conta geral do campeonato e ainda assim, tô liderando o campeonato agora. Até tava fazendo a conta ali, comendo uma pizzinha ali, viu Vini? Tava fazendo uma conta ali, realmente deu uma distância boa agora. Agora é ir pra última etapa com a cabeça focada pra ganhar o campeonato aí. Tive um nível muito alto, né? Uma competitividade muito forte. O Ariel acabou sobrando nessa última etapa, tinha um kart ali espetacular e também foi muito competente. Mas a gente tá tendo uma disputa muito intensa, né? Mas muito estratégica, como você falou, né? Então, não é só correr a etapa, é correr pensando no campeonato. Como é administrar todos esses fatores? O fato de você correr um campeonato, nem sempre você tem que ganhar. Então, quando você começa a olhar aquilo ao redor, então você também não atrapalha a corrida de outros adversários. Gustavo Ariel mereceu, tá correndo demais, né? Um baita adversário. Se Deus quiser, a gente vai estar junto na mesma equipe, né? Porque é um cara que tem que estar aliado, né? Não pode estar contra porque o cara tá andando bem. Então, assim, a gente também começa a pensar no campeonato como um todo, porque cada um vai começar a garantir sua vaga daquilo. É, porque vocês estão dando a vaga do segundo turno, tem a vaga do campeonato. Eu ainda não estou garantindo, mas cada um tem seu foco. Acho que pensando dessa forma, você administrando, olhando adversários de fora, vendo em que lugar que ele tá, marcando o kart da pista, vendo qual que é o tempo dele, como ele tá aparecendo no painel, se eu tô fazendo melhor voto que ele, se eu vou chegar ou não. Essa é a cabeça que acho que tem que se trabalhar pra focar num objetivo. E esse foi o meu objetivo de hoje, pelo menos, né? Como foi a questão da pista, né? A gente começou a etapa classificatória com a pista molhada, bem molhada, mas sem chuva. E aí, na etapa final, decisiva, estava praticamente seca, né? Como é andar nesses ambientes diferentes? Você se sente confortável de andar molhado? Prefere o seco? Prefere o molhado? Como é isso? Essa grande diferença, assim, de molhado e seco, é bem gostoso, porque você tem aquele lado do piloto descobrir o momento certo de vou fazer um traçado diferente, vou ganhar um tempo numa volta, e pra quem presta atenção, né? Quem tá correndo, você vai olhando, geralmente, os seus adversários que estão na frente, e se ele começa a ver que achou um caminho mais curto, que secou a pista, e você tá perdendo um segundo, dois segundos, você fala, né? Eu vou arriscar mais, porque eles já acharam aquele traçado seco e você ainda tá no molhado. Então, esse time, né, na pista de você achar o traçado correto, é o que ganha a corrida, né? Você saber o momento que secou e tentar fazer uma curva mais rápida e sem rodar, ou você ainda continuar fazendo um circuito mais molhado. E isso também é legal, porque o fato de tá molhada a pista, você tira um pouco também da diferença de kart, né? De motor, pode ser que um que tenha um motor mais rápido, tudo, e quando você tá molhado, não, né? Aí é mais pilotagem de cada um ali mesmo, aí é quem toca melhor mesmo na chuva. É achar o momento certo pra seguir na linha certa. Pensando já, você tá bem perto da vaga aí, né? Como você imagina essa última etapa? O que esperar de umas 500 milhas? E hoje, os pilotos que são seus adversários, amanhã vão ser seus companheiros de equipe? Como que é lidar com essa relação? A relação é ótima, né? Acho que a gente tem que pensar que tudo isso aqui é ótimo. Premiação não existe. Eu sou um organizador de campeonato, então eu sei que premiações igual a Copa Estratum tá dando, não tem no cartismo amador. É uma baita oportunidade pra ótimos pilotos que estão no cartismo indoor e correr com profissionais, né? E o fato de a gente tá todo mundo junto, a gente tem que acabar se respeitando dentro da pista, por mais que somos adversários no campeonato, no fundo, a gente vai virar uma equipe com um único objetivo, que é chegar nas 500 milhas, correr por uma equipe e dar um bom resultado pra Copa Estratum, enfim, levar esse troféu pro grande prêmio aí também. Agora, pra encerrar, é mais fácil correr atrás de um objetivo, de tendo que conquistar um resultado excelente, ou é mais fácil tentar administrar como vai ser o seu caso, né? Como você pensa em termos de estratégia pra essa última etapa? Eu penso, assim, eu tenho que fazer o meu lado, né? Primeiro tem que pensar como eu, garantir a minha vaga. Por estar muito próxima, eu também penso naqueles companheiros que são amigos, né? Que estão correndo junto, você quer que andaram o campeonato comigo, então pra formar uma baita equipe, a gente vai também ajudar algumas pessoas daqueles que também vão correr por uma vaga junto com a gente. Então, se Deus quiser, eu vou garantir minha vaga e ainda vou correr com as pessoas que eu quero, porque eu acho que a equipe já tá muito forte, já tem o Manzana que garantiu, o Sidney Roberto, o Gustavo Ariel tá liderando o segundo turno, junto com o Hélio Júnior, eu tô ali no campeonato. Vai ser uma baita equipe, eu tenho certeza. Legal, obrigado então, Simão, pela entrevista, obrigado, parabéns pelo resultado. Então é isso, Copa Extrato, um grande prêmio de kart, é competitividade, é briga dentro da pista, mas também é amizade, é descontração, é parceria, e todos com um único objetivo que é chegar às 500 milhas e representar a equipe Grande Prêmio Extrato. Valeu pessoal, até a próxima!